Saem editais do concurso da Polícia Civil do Pará. Então fica comigo até o final, dicas, informações, tudo o que você precisa saber. Então saem os editais do concurso da PCPA 2020. E o concurso oferece pouco mais de mil vagas. Considero bastante vagas, participe, oportunidade única. Então, oficial saiu o concurso, tá bom? Então as vagas para delegado são aí 265 vagas, escrivão 252 vagas, investigador 506 vagas e papiloscopista 65 vagas. Então vale destacar que estavam previstas 1.495 vagas, mas a CEPLAD reduziu o quantitativo. Mas mesmo assim, vale a pena, participe. Não pensa no problema não, ah, reduziu as vagas, só precisa de uma, né? Então, o concurso é o seguinte, apenas a carreira de delegado exige nível superior em direito. As demais carreiras, quem se interessar, basta ter curso de graduação completo, em qualquer área. Então o edital é destinado somente para o cargo de delegado e outro para demais cargos, tá bom? Vale destacar também que para investigador você tem que ter o ensino superior, né, em qualquer área, e tem que ter a carteira nacional de habilitação na categoria B. Se você tiver superior, pode participar, tá bom? Escrivão e papiloscopista, está exigindo só o nível superior em qualquer área, mas não está pedindo a carteira nacional de habilitação. Mas se você tiver, ótimo, tá bom? Mais o que aqui? A banca organizadora é o Instituto AOCP, é uma banca boa. Já baixa já o edital, pega a parte do conteúdo problemático. E mais, baixa as questões do Instituto AOCP, lá no que concurso tem, no PCI concurso tem. Eu fico resolvendo questões de concurso e pego o tempo todo aí questões do Instituto AOCP, vale a pena, tá bom? Então, remuneração, você vai estar tirando aí R$ 1.893,53 nos cargos de investigador escrivão e papiloscopista e R$ 18.000,50 sendo delegado, vale a pena. As provas estão previstas para aí dia 21 ou 28 de março de 2021, dependendo do cargo. Aí o que acontece? Aqui é o seguinte, você acompanha sempre o site do Instituto AOCP para ficar por dentro de tudo, para não perder nenhuma atualização, tá bom? E vamos com tudo. O cronograma pode ser alterado, tá bom? Então tem que acompanhar sempre o site da banca, tá legal? As inscrições vão estar valendo aí a partir do dia 7 de dezembro de 2020 e vai terminar 4 de fevereiro de 2021. Não deixe para o final, faça logo, a minha aplicação garanta sua participação, tá legal? Então é isso que eu tenho para dizer. Bons estudos, boa prova, os melhores materiais para PCPA atualizados, com possibilidade para download, tem na descrição desse vídeo e nos comentários. Eu espero ter te ajudado, bons estudos, tchau! Tchau!